Olá! Turma do quinto ano de Feira de Santana, olhem só! Estamos aqui em mais uma videoaula, né? Mesmo aí que distantes, mesmo que a pró esteja aqui do outro lado da tela, mas estamos aí para estudar, para aprender, para observarmos aí informações importantes e vocês conseguirem continuar com as atividades, né? Fazendo aí, respondendo em casa, atividades preparadas por seu professor ou professora e aí dando continuidade ao seu aprendizado. Algo aí que é muito importante, que precisa ser valorizado. Então, ó, esse momento é um momento de você prestar atenção, de você estar atento, observando, ouvindo, copiando, anotando, não é aquilo que é interessante, que vai lhe orientar e vai servir de informação para você dar continuidade com as suas atividades. Então, ó, esteja sempre aí com seu material em mão, seu lápis, seu caderno, os olhos atentos, os ouvidos atentos, a pró sempre fala isso, não é? Porque é muito importante esse momento. Mesmo que você não esteja no ambiente da escola, é um momento de aprendizado e que vai lhe ajudar, dar continuidade, né? Diante dos momentos, diante da situação que a gente está vivendo, né? Nos dias de hoje. Mas aí a pró espera contribuir com esse aprendizado que você tanto precisa e que é tão importante para a sua vida. Então, vamos lá, né? A pró fazendo a parte dela e você aí de casa fazendo a sua, certo? Vamos saber, então, sobre o que nós estudaríamos na videoaula de hoje. E olha só, turma, nossa aula agora é de linguagens e na aula de linguagens, né? Nesta aula de linguagens, nós vamos estudar sobre o uso da pontuação em textos jornalísticos. A gente já observou aí alguns gêneros textuais que fazem parte aí do grupo dos textos jornalísticos e já percebemos aí entre as as características principais, a intenção de trazer informação para as pessoas que estão tendo contato com esses gêneros textuais, através da leitura, da observação, da visualização ou também da audição, né? Desses textos, porque esses textos podem aí serem passados, serem transmitidos por diversos meios de comunicação, utilizando não só a escrita, mas também a oralidade. E nós já observamos também, diante de outros gêneros textuais estudados, a importância da pontuação. E a gente já percebeu quantos os sinais de pontuações são importantes para orientar a leitura e, principalmente, para orientar a compreensão da informação trazida pelo texto. Então, as pontuações, os sinais de pontuação, eles servem para orientar a leitura e orientar a compreensão. E são sinais aí imprescindíveis na organização e na estruturação dos textos, diante dos vários objetivos que cada gênero textual pode ter. E a gente vai perceber aí que, dentro dos textos jornalísticos, existem pontuações que são utilizadas com mais frequência ou com menos frequência. Mas também tem aí a sua importância, o seu objetivo, na hora de organizar e ajudar na estruturação do texto. Vamos lá saber aí como é que a pontuação acontece, quais são os sinais utilizados, né? Os principais sinais de pontuação são utilizados nos textos jornalísticos. Então, vamos lá. E aí, quando a gente fala em textos jornalísticos, é comum vir à nossa mente, né? O jornal, que é esse meio de comunicação, esse instrumento impresso, que pode trazer aí notícias, informações diferentes, né? Venda de produtos, propaganda e diversas outras informações impressas, né? Num papel. O jornal aí é algo que surgiu há muitos anos e vem se modernizando, utilizando cores, né? E impressões para trazer informações para os diversos públicos, já que traz informações variadas. Mas quando a gente fala em textos jornalísticos, nós já observamos nos estudos que nós fizemos e não se traduz só nos textos do jornal impresso, né? Eles podem aparecer aí também nas revistas, nas reportagens trazidas pela televisão, pelo rádio, pelos vídeos na internet. Então, os textos jornalísticos, eles ocupam aí vários veículos de informação e estão presentes para diversos públicos com diversas funções e intenções. mas o principal aí é trazer informação, para aqueles que vão visualizar, para aqueles que vão ler, para aqueles que vão ouvir. E aí você já sabe, não é? O que são textos jornalísticos? Já sim. A gente já observou que os textos jornalísticos são os textos veiculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar, informar sobre algo. E entre aí os principais textos jornalísticos, a gente pode observar a reportagem, a notícia, a entrevista, o artigo, a crônica, a coluna e também a resenha. E aí, para iniciarmos, né? A nossa leitura do dia é a leitura de uma notícia. E a Pró gostaria que vocês tivessem bastante atenção neste momento, acompanhassem a leitura junto comigo, tá certo? Para a gente perceber sobre o assunto e sobre também a estrutura desse gênero textual, que é um texto jornalístico e que se chama notícia, tá certo? Então vamos lá. Olha só o título. Crianças surdas recebem ajuda de cães guia na Grã-Bretanha. E aí como subtítulo, uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães guia para crianças com problemas de audição. Agora a gente vai para a leitura do texto. No último ano, a instituição Cães Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James Chum, um menino de 11 anos com dificuldades de audição. O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama e em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente e confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. E aí a PRO coloca o endereço do site onde esse texto está disponível e também o acesso do texto que foi publicado no ano de 2014. E aí de olho na notícia que nós acabamos de ler, há para trás algumas perguntas. E se vocês prestaram atenção e acompanharam aí a leitura junto comigo, tenho certeza que vão saber responder. De qual tema trata a notícia? Olha só. A notícia fala aí da distribuição de cães guias para crianças surdas. E é até interessante a gente pensar um pouquinho, porque apesar da notícia não ser recente, ser uma notícia que foi publicada há alguns anos atrás, para muitas pessoas isso é novidade. A gente sempre ouve falar aí na utilização de cães guias para as pessoas cegas, para as pessoas que têm alguma deficiência visual. Mas as pessoas com problemas de surdez, não é? É interessante a gente perceber isso como, mesmo sendo algo que já acontece há muito tempo, como novidade para muitas pessoas. E aí a utilização desses cães por crianças surdas, né? Traz mais mobilidade, mais independência. E aí é algo bem interessante da gente observar acontecendo, né? Na vida de crianças e também de pessoas que têm necessidades diferentes e que precisam ser atendidas, né? E desenvolvidas e também respeitadas. E aí tem outra pergunta. Na notícia aparece uma imagem. O que serve? Perceberam aí que no texto tem uma imagem, né? Uma fotografia. Essa imagem, ela serve para complementar as informações, né? Porque a notícia em relação ao título, em relação ao texto, que são partes que compõem a estrutura do texto, ela pode apresentar também outros elementos que vão complementar as informações trazidas. E um desses elementos é a utilização das fotografias ou das imagens, né? Que correspondem aí a textos não verbais, né? Porque apresentam ali imagens, desenhos, mas que também vão trazer ali informações relacionadas ao que está, principalmente relacionadas ao que está no texto. A gente percebe lá na notícia, não sei se vocês recordam, mas a gente vai voltar lá no texto daqui a pouco. É justamente a fotografia da criança e do cachorro. Ela ajudou a entender melhor o tema da notícia? Sim, não é? Mesmo quando a gente lê somente o título e já observa a imagem, a gente já tem uma compreensão, uma ampliação do nosso entendimento em relação ao que vai tratar o texto, ao que vai falar. Então, a gente já começa a entender e complementar aquilo que está sendo tratado, escrito. A notícia começa com o texto em letras grandes e em cores mais intensas. Qual é a função dessa parte do texto, né? Para que serve? Aí a gente está falando do título e vem em letras maiores e letras mais escuras, né? Para chamar a atenção do leitor. Então, a notícia é um gênero textual jornalístico, não literário, veiculado nos meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. E aí esse tipo de texto tem o intuito de informar. O objetivo da notícia é trazer informação. E a estrutura básica destes textos jornalísticos é dividida em três partes. Título principal e secundário, o lead e também o corpo do texto. E aí a gente percebe uma semelhança muito grande em relação à estrutura. E também há o próprio objetivo com o gênero textual reportagem. Mas a gente já percebeu que, apesar das semelhanças, existem diferenças que precisam ser observadas quando comparar um gênero textual com o outro. E aí a gente volta à notícia que a gente acabou de ler e a gente percebe aí essas estruturas, esses elementos que compõem a estrutura da notícia sendo apontada no texto que nós fizemos à leitura. Então a gente percebe aqui o título, o lead, que corresponde ao primeiro parágrafo do texto e o corpo do texto, que vai corresponder a todos os outros parágrafos que compõem e formam o texto. Além disso, é interessante a gente perceber que faz parte também entre os elementos que compõem a estrutura da notícia. O subtítulo, o título auxiliar, ou pode ser chamado também de gravata, que é um subtítulo com informações complementares às informações trazidas no texto. Então, além do título principal, também possui aí o texto auxiliar, que pode aparecer ou não, mas normalmente ele aparece, né? E complementa as informações trazidas pelo título principal. Lembrando aí que o título principal sempre aparece em destaque, com letra maior e mais escura, às vezes até utilizando outro tipo de letra. O lead, né? Que vem da palavra em inglês lead, ele corresponde normalmente ao primeiro parágrafo do texto. E vai trazer informações ali de introdução, como se fosse um pequeno resumo sobre o assunto que vai ser abordado durante o texto. O corpo do texto corresponde a todos os outros parágrafos, e aí vai apresentar informações detalhadas com a narração do fato que está sendo noticiado. E aí é interessante a gente perceber que as notícias costumam apresentar também a utilização desse elemento aqui, que é a imagem, que é a fotografia. E ao lado da imagem vai ter sempre a legenda, que são informações relacionadas à imagem. Às vezes, se é uma fotografia, o nome do fotógrafo, a data de onde tirou, se é a fotografia de um local, às vezes aparece a descrição desse local, a localização. Então, a legenda são informações relacionadas à imagem. E a imagem são informações que complementam, né? O que está sendo tratado, o que está sendo abordado. Aqui também apareceu a fonte, não é? Neste caso aqui, é uma notícia que foi publicada num site. Mas aí pode ser uma notícia retirada do próprio jornal impresso, né? Ou de uma revista também, ou outros veículos aí de comunicação onde a notícia pode ser veiculada. E aí a provolta, relembrando, né? A diferença entre reportagem e notícia, já que possuem aí estruturas muito parecidas. E aí a diferença entre reportagem e notícia, geralmente, estão aí que as reportagens são textos mais longos, são textos opinativos, então tem a expressão ali de opinião ou a intenção de formação de opinião, e são assinados pelos repórteres. Normalmente, as reportagens, aparece ali o repórter responsável pela coleta das informações e organização e estruturação do texto. Já as notícias são textos relativamente curtos e impessoais, que possuem o intuito somente de trazer informação ao leitor sobre um fato aí ocorrido no cotidiano, né? No dia a dia das pessoas. E aí quando a gente observa notícia e reportagem, a gente percebe aí algumas características diferentes. No caso da notícia, é um conteúdo factual, é um fato, um acontecimento do cotidiano, algo que está ali acontecendo com alguém que tem relevância, né? Para a sociedade, que precisa ser passado, informado a outras pessoas. A reportagem, apesar desse, também desse objetivo informativo, né? Tem uma pauta fria e atemporal. Nem sempre os assuntos, é algo que está acontecendo no presente, né? Pode ser algo importante, pertinente, mas é um assunto tratado, né? De clima social, político, econômico, que está acontecendo no contexto presente, mas não dia exato. A notícia, ela necessita apuração e publicação imediata. A gente não vai querer saber o que aconteceu semana passada, a gente quer saber, a gente quer observar nas notícias o que está acontecendo hoje. As reportagens, elas necessitam de mais tempo para apuração e para publicação, já que a reportagem traz uma complementação, né? Das informações. Então, por isso, também, né? Não trata de algo que está acontecendo no dia de hoje em específico, mas trata de algo que está acontecendo no presente e que traz aí mais informações. E aí a notícia tem um texto curto e mais simples, mais objetivo. A reportagem aí tem um texto mais longo, com mais fontes, né? A apresentação de mais elementos para que complemente as informações, mais detalhes. Então, é comum nas reportagens aparecer não só a fotografia, mas vídeos, entrevistas, obtenção de dados relacionados ao assunto, ao tema que está sendo tratado, para que a informação, ela seja mais completa. Mas a gente está falando aí de pontuação, não é? O tema da aula é falar sobre as pontuações dentro dos textos jornalísticos. E a gente pode observar as pontuações acontecendo na reportagem, também na notícia, entre outros textos jornalísticos, já que esse grupo de textos aí traz uma variedade muito grande de gêneros textuais. E a gente já sabe que a pontuação na linguagem funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. Então, a gente já compreende, entende a necessidade, a importância da pontuação. Não só para quando a gente for ler, e conseguir saber onde estão as pausas, e isso vai interferir na entonação, na oralização do texto, mas vai facilitar também a nossa compreensão, o nosso entendimento. Então, no texto, os sinais de pontuação vão dar ritmo, fluidez e vão evitar a confusão. O texto mal pontuado se torna inteligível. Não é possível compreender as ideias do texto. Então, se é uma pergunta, a gente precisa ter o sinal de interrogação, se é uma frase que traz uma exclamação, a gente precisa ter o sinal, se precisa da pausa, da vírgula, se precisa do ponto, se precisa do travessão, se for ter um diálogo. Então, as pontuações, elas vão organizar o texto e facilitar o seu entendimento. E aí, há para trás agora os sinais de pontuação para revisarmos, lembrarmos aí das suas funções. já que existem diversos sinais de pontuação e cada sinal é utilizado com uma função específica. Cada um tem a sua utilidade. Então, revisando. Estão lembrados aí da interrogação. A interrogação, ela indica uma pergunta. Então, normalmente, ele é utilizado aí no final das frases interrogativas. E aí, há para trás alguns exemplos. Quantos anos você tem? A atividade já está pronta? Então, para indicar que isso é uma pergunta, no final da frase, aparece o ponto de interrogação. Outra pontuação aí, muito utilizada na produção dos textos, é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele indica admiração, indica alegria e também espanto. está relacionado aí com a expressão dos sentimentos, das emoções. E aí, as frases que finalizam com o ponto de exclamação, a gente chama de frase exclamativa. E tem aí dois exemplos. Ó, que susto! Parabéns! E aí, nós temos também essa outra pontuação aqui, que é a vírgula. A vírgula, ela serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Aí, tem os exemplos. Gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Então, a gente percebe a pausa na leitura, mas a gente percebe também que está separando itens, né? Que estão sendo listados. E aí, a vírgula vai servir justamente para fazer essa separação quando se está listando algo e também para dar pausa, né? Em determinadas situações da produção ali do período, não é? Quando tem ali na formação do parágrafo mais de uma frase. E outro ponto aí, muito presente nos textos narrativos, a gente já viu aí a utilização dessa pontuação, que é o travessão. O travessão, ele indica que alguém vai falar, mas a gente vai perceber também, né? Principalmente nos textos jornalísticos e em outros tipos de textos também, que ele tem outras utilidades, não só a indicação da fala. Quando a gente observa aí nas narrativas, o travessão é utilizado nos discursos diretos, né? Quando alguém vai falar, quando um personagem vai falar, antes da fala aparece o travessão. Mas ele também tem aí outras utilidades dentro dos textos. O exemplo que está aí está relacionado à utilização do travessão na fala do personagem. Quanto você tirou na prova? Tirei 10. Então, antes da indicação da fala, aparece aí o travessão. E temos também os dois pontos. Os dois pontos, eles são usados aí para avisar que um personagem vai falar ou para iniciar uma lista. E aí tem um exemplo. De repente, João teve uma ideia. Dois pontos. E aí, quando vai começar a fala, né? Coloca o travessão, precisamos comprar. Aí colocou dois pontos de novo para iniciar uma lista. Tinta, pincel e papel. A gente observa nesse exemplo aí a utilização de três pontuações diferentes, né? Os dois pontos, o travessão e também a vírgula. Nesse exemplo aí, os dois pontos estão sendo utilizados para a indicação da fala depois de uma lista, né? Que são aí as principais funções dessa pontuação. E nós temos também as reticências, que são esses três pontinhos juntos. Indica um pensamento não finalizado, como se a frase ainda tivesse uma continuidade. Então, exemplo, eu preciso ir à escola, mas, aí como se tivesse um complemento, né? se coloca essa pontuação para indicar essa intenção. E o ponto final, que apesar de ter esse nome ponto final e a gente ter, de repente, a ideia de que ele vai ser utilizado apenas no final do texto, ele aparece aí no meio dos parágrafos, né? Finalizando uma frase afirmativa, uma frase negativa, finalizando o próprio parágrafo, então ele é utilizado no decorrer de todo o texto. Ele serve para indicar o fim de uma frase, não do texto como um todo, né? Estou aí muito gripado ou hoje está frio. Mas aí a gente está falando dos sinais, né? De pontuação quando são apresentados nos textos jornalísticos. E há para trás novamente o texto da notícia sobre as crianças surdas recebendo ajuda de cães-guias na Grã-Bretanha para a gente observar as pontuações neste texto jornalístico que nós acabamos de fazer a leitura e observar as informações trazidas. E aí eu tenho algumas perguntas, ó. Quais as pontuações que aparecem no texto? Então percebam aí quais são as principais pontuações que aparecem nos textos jornalísticos tomando, né? Esta notícia como exemplo. então observem aí a prótica está percebendo a presença da vírgula tem também do ponto final mas aí outras pontuações também podem aparecer nos textos jornalísticos. As pontuações fazem aí alguma diferença na compreensão do texto? Sim, não é? Imaginem se não fossem as vírgulas os pontos para separar para dar as pausas necessárias a gente não conseguiria entender o texto com todas as informações que a gente consegue compreender. E aí a gente vai observar as pontuações na notícia. Olhem só. É bem interessante a gente perceber algo em relação ao título já que o título é um elemento que faz parte da estrutura das notícias. O título ele não é pontuado. A gente percebe o ponto final presente no título auxiliar no subtítulo mas o título principal ele apenas apresenta a organização das palavras a estruturação da frase mas ele não recebe aí nenhuma pontuação. Outra informação importante é observar que há pouca ocorrência de pontos de interrogação e pontos de exclamação. Por que isso acontece em relação às notícias? Porque as notícias elas têm aí um caráter objetivo e os pontos de interrogação e principalmente os pontos de exclamação já traduzem a questão de sentimentos de emoções que são aí características subjetivas relacionadas a algo que alguém está sentindo e a intenção da notícia é simplesmente abordar o fato e trazer a informação. essa questão subjetiva de sentimento de emoção é algo que não faz parte da organização desse tipo de texto. Então pode existir a exclamação e pode existir a interrogação mas não vai ser uma pontuação muito presente nesse gênero textual. E a PRO colocou agora essa tabela com algumas pontuações principalmente as pontuações utilizadas nos textos jornalísticos e também as suas funções já que a gente percebeu que dependendo do gênero textual as pontuações podem ter funções diferentes. A exemplo travessão que lá nos textos jornalísticos nos textos narrativos eles aparecem para iniciar a fala de um personagem no texto jornalístico ele já adquire aí outra função principal e aí você pode pegar seu caderno neste momento o lápis ou a caneta e é interessante fazer as anotações para lhe orientar com essas informações e você conseguir organizar as suas ideias em relação à pontuação utilizada nos textos jornalísticos tá certo? Então vamos observar anota aí que é dica boa funções das pontuações nos textos jornalísticos e a primeira pontuação que a gente vai observar é a vírgula a vírgula ela serve para organizar as ideias do texto marcar graficamente o ritmo de leitura do texto e serve também para separar expressões explicativas do resto do texto então tem aí a função de pausa a função de separar né a função de organizar a estrutura aí dos parágrafos e também das formas o ponto final tem a intenção aí de concluir uma ideia então ele vai aparecer finalizando né uma frase que pode estar lá no meio do parágrafo né finalizando o parágrafo mas estará aí concluindo uma ideia outra pontuação presente aí nos textos jornalísticos são os dois pontos olha só dois pontos qual a intenção introduzir uma informação que justifica ou completa anterior então normalmente nos textos jornalísticos os dois pontos vão ser utilizados aí antes né de iniciar uma explicação de iniciar uma complementação as aspas que a gente não percebeu lá na notícia que nós fizemos a leitura mas a gente já observou as notícias as aspas aparecendo aí nos textos jornalísticos né normalmente elas destacam uma palavra ou expressão e também pode indicar a transcrição de uma fala então quando alguém é entrevistado e a fala dessa pessoa aparece ali na notícia ou na reportagem ou em um outro texto jornalístico normalmente essa frase que constitui a fala da pessoa ela aparece aí entre aspas para aparecer separado do restante do texto mas as aspas também servem aí para separar outras frases né ou palavras expressões que se quer destacar em relação às demais e aí o travessão que serve aí para dar uma determinada ênfase a uma informação então também serve aí para separar e para dar destaque a determinada frase dentro aí do texto todo né do contexto do texto e aí agora ó é com você a gente finaliza nossa aula sobre pontuação nos textos jornalísticos a partir daquilo que você prestou atenção que você anotou você agora vai dar continuidade com a atividade que a sua ou professor preparou tá certo e a gente se encontra tchau tchau